Entrevista com o lateral esquerdo Jean Vitor, um dos reforços do Botafogo para essa temporada de 2022. Jean, bom dia. Primeira pergunta para você. Com sua experiência e por já ter passado por times grandes, como você avalia a montagem do elenco do Botafogo? E sobre o Leandro Zago, o que está achando de trabalhar com ele? Bom dia. Como eu já falei, é um prazer estar aqui representando as cores do Botafogo. Fui muito bem recebido, agradeço a recepção de todos. Sobre a montagem do elenco, a gente tem bastante jogadores de bastante qualidade, jogadores rodados já por Série B, até também por Série A. Então a gente está aí treinando firme e forte. Eu acho que a qualidade vai sobressair ao natural, porque todos têm, todos sabem o que tem de ser feito dentro de campo. E aí eu já entro na resposta sobre o professor Leandro Zago, porque ele vem fazendo um excelente trabalho. Estou gostando muito de trabalhar com ele. É um cara muito inteligente e que está passando o máximo de informações para a gente executar dentro de campo e fazer um bom campeonato. Jean, segunda pergunta. Esta oportunidade no Botafogo serve para você alcançar novos objetivos em clubes maiores e até no exterior? Tem como características a bola parada? Eu tenho metas e planos na minha vida que eu quero conquistar. Então a cada oportunidade, a cada clube que eu passo, eu sempre estou focado em dar meu melhor. Independente de onde for, eu estou para ajudar. Igual eu falo, eu sou mais um que chego para ajudar o clube, chego para ajudar meus companheiros. Então primeiro eu penso em alcançar os objetivos dentro do clube, para depois pensar em outras coisas que fazendo um bom trabalho, naturalmente elas virão. Então, sobre a questão da bola parada, sim, eu tenho essa característica. Gosto muito de treinar todos os dias para executar bem nos jogos. Eu acho que quanto mais você treina, melhor você fica. E esse é um dos pontos aí que eu tenho como característica. Jean, outra pergunta. Em 2020, você disputou 48 jogos na temporada. Ano passado, só 28. Qual o motivo dessa redução drástica de partidas disputadas em 2021? Em 2020 foi uma temporada muito boa. Eu digo que foram campeonatos bons que eu fiz, então tive essa sequência. 2021 também eu comecei tendo uma grande sequência de jogos. Fui transferido para o Cruzeiro e aí lá eu cheguei. Tive uma sequência também, só que aí foi interrompido por causa de uma lesão. Coisas que acontecem na vida de um jogador, a gente tem que estar preparado por isso. E aí eu acho que foi esse fator que impediu de ter uma sequência grande de jogos igual foi em 2020. Então eu levo isso como um fator natural. Todo dia a gente está exposto a esse tipo de situação e acabou acontecendo. Mas eu chego aqui pronto, motivado para dar o meu melhor e ajudar o Botafogo com os objetivos da temporada. A última pergunta, Jean. O Botafogo tem três competições oficiais para disputar. Você vê o atual elenco tricolor em condições de fazer boas campanhas? Sim, vejo sim. A gente chega aí com uma grande expectativa de primeiramente fazer um bom Paulistão, já que a estreia já está aí há menos de duas semanas. Então acredito que ritmo de jogo, a gente vai pegando aí durante o campeonato. Ninguém chega pronto na estreia, né? Mas aí a gente analisa, coloca todas as informações possíveis para a gente errar o mínimo possível e fazer bons jogos aí. E acredito que a gente tenha aí uma boa sequência para conquistar todos os objetivos aí, tanto de Campeonato Paulista, Copa do Brasil, também tem a Série C. Então acredito que o elenco está pronto.